É sempre muito bom quando a gente tem uma semana inteira para trabalhar, primeiro consegue recuperar fisicamente jogadores, dar igualdade de carga de trabalho a quem não iniciou a partida e principalmente aproveitar esse tempo para fazer treinos aquisitivos com referência no jogo que passou, os ajustes, os reforços positivos, então é sempre muito importante quando se tem uma semana inteira para trabalhar, a gente está trabalhando bastante, aproveitando muito essa semana que temos para treinar duro e esperamos conseguir fazer um grande jogo contra o Corinthians lá em São Paulo.